Alô galera do canal Sinuca MS, o canal dos amantes da Sinuca diretamente de Itarumãs Goiás Torneio do nosso amigo Pai Osmar Cimeiro, hoje dia 14 de abril de 2019 Na mesa, curvina de Fernando Alves contra Maninho de Carneirinho Partida vaga pela primeira fase do evento Alô galera do canal Sinuca 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 Alô galera do canalis 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 Alô... 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 Alô...